Olha, a coisa tá ficando cada vez mais difícil pro Bolsonaro, pra ele segurar o gado, pra ele segurar o núcleo bolsonarista. Os empresários bolsonaristas, eles estão irritadíssimos com a escolha do Bolsonaro pro STF. O Cássio Nunes não pegou bem, ontem eu falei, ó, o gado bolsonarista tá atacando o Bolsonaro nas redes sociais, subiram até a hashtag Bolsonaro Petista, e agora os empresários bolsonaristas começaram a falar que, ó, não. Um dos empresários bolsonaristas, Winston Ling, foi ele que apresentou o Bolsonaro ao Paulo Guedes. Ele falou, ó, não dá mais, não dá mais, hora de abandonar o barco, não vamos mais apoiar o Bolsonaro. Aí depois de um tempo, ele até falou, não, ainda tem esperanças de que isso vai se reverter. Aí depois de um tempo ele falou, ó, a gente ainda fica um pouquinho, mas ó, tá bem abalado. E aí o líder do grupo Bolsonaro, é, Brasil 200, é um grupo de 200 empresários bolsonaristas, tá aí nesse grupo, o véio da Havan, tá, o dono da Smart Fit, vários investigados no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos. O líder desse grupo já falou que, ó, não gostamos da indicação, não é o que o Bolsonaro prometeu. Esse Winston Ling, quando ele também, que foi o que apresentou o Bolsonaro ao Guedes, quando ele falou, ele falou, olha, esse tipo de erro não se comete por acaso. Ele chama erro a indicação do Cássio Nunes. Por quê? Porque o Cássio Nunes é tudo o que o bolsonarismo não queria. É um cara que é contra o porto de armas, é um cara que já defendeu, deu liminar favorável ao César e Batiste, aquele que os bolsonaristas odeiam, chamam de terrorista e tudo mais. Então é um cara que já fez isso. É um cara que foi indicado ao TRF1 pela Dilma Rousseff. E é um cara que tem ligações com o Wellington Dias, que é o governador do PAUI, que é do PT, com o Ciro Nogueira, que é do PP, que também é senador lá pelo PAUI. Ele é tudo o que o bolsonarismo não quer. E aí, quando os empresários, que é quem assina o cheque, eu sempre falo, quem assina o cheque dá as ordens. Quando quem assina o cheque começa a ficar bravo, é porque a coisa, a maionese está desandando entre o Bolsonaro e o núcleo duro. Só que tem um problema para o Bolsonaro. Sabe qual é? O Bolsonaro, ele está apostando tudo no reino da Brasil, o reino da cidadã, que ele não tem dinheiro. E ele não sabe de onde tirar. Se colocasse o Lula ali, o Lula conseguiria arranjar dinheiro. Alguém da esquerda conseguiria. E o Bolsonaro não sabe de onde tirar ele. Que, assim que o auxílio emergencial acabar, essas pessoas falam, opa, peraí, aqui eu não fico mais. Se você quiser a casa cair para o Bolsonaro, curte o vídeo. Mas, principalmente, a coisa mais importante que você vai fazer hoje é, fica aqui o botão, ó, se inscreve no canal. É um segundo, é de graça se inscrever no canal. E você ajuda a gente a fazer oposição ao desgoverno Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele trabalha com base em fake news. E você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar as mentiras dele no meio. Como? O YouTube, ele vai entender que esse vídeo... Você se inscrevendo, você se inscreve agora. Clicou? O YouTube, nesse momento, o algoritmo do YouTube vai entender. Pô, esse vídeo está bombando. A pessoa não era inscrita no canal e acabou de se inscrever. Eu vou mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. É assim que o YouTube faz. E aí a gente consegue mostrar o vídeo para todo mundo e queimar, quebrar no meio as mentiras do bolsonarismo. Então, um segundinho de graça, clica. E a gente também tem outdoors, tem carro de som contra o Bolsonaro. Quem quiser ajudar com os outdoors, os carros de som, um segundinho, clica embaixo do vídeo em seja membro. Ou no primeiro comentário, deixa o PicPay, apoia-se, conta bancária. Agora vamos falar do Bolsonaro com um problemão com os empresários bolsonaristas. Olha só. Os empresários bolsonaristas, assim como o bolsonarista raiz não gostou, os empresários bolsonaristas não gostaram. Por quê? O Bolsonaro, quando ele estava, assim, no topo do mundo, no ano passado, comecinho do ano passado, ele falou, Primeiro, era o Sérgio Moro a indicação para o STF. Aí, segundo, quando ele começou a brigar com o Sérgio Moro, ele já desistiu do seu Moro e ele falou, eu vou indicar um evangélico terrível para o STF. Tem que ser um cara conservador e evangélico. Quer dizer, ele ia colocar um cara como a Damares. Tanto é que começou uma época, uma campanha para que fosse a Damares. Ele ia colocar um cara ali, eu sou evangélico, pastor, conservador, ganho dízimo, se precisar mentir, eu mento. Esse bolsonarista. Não, veio um cara que é o oposto de tudo isso. Aí, os empresários, que é quem assina o cheque, falaram, não, não queremos mais. O Winston Lingue ameaçou pular do barco, aí falou que fica mais um pouquinho. O Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que tem influência sobre muitos desses empresários, porque muitos deles estão ali porque eles são neoliberais, e outros estão ali porque eles são conservadores, são fascistas. E aí, o Olavo de Carvalho, que é o rei da ala fascista, falou, Bolsonaro, da próxima vez já seja mais direto e coloque logo o Zadirceu. Porque você colocou um comunista ali na STF. Aquilo, ó, aquilo incendiou tudo. Os youtubers bolsonaristas passaram a atacar o Bolsonaro, mas depois, ó, passaram-se 24 horas. Eu não sei o que aconteceu, ou se aconteceu isso ou não. Mas o Bolsonaro já ganhou de volta apoio de parte dos youtubers. Mas, quando eu vou ver os comentários, está muito rachado. O Gilmar Mendes tem nas mãos dele três processos. Um é o do Queiroz, o outro é do Flávio e o outro é do Ossef. O Ossef é o anjo que estava ameaçando o Bolsonaro com áudios, que sabe tudo da família Bolsonaro. Esse é o Ossef. O Ossef está em outros processos com o Bolsonaro. O Flávio é o filho e o Queiroz é quem pode delatar todo o esquema do Bolsonaro. Esses são os que estão na mão. O Gilmar Mendes pega a caneta dele, que não é uma caneta BIC, é uma caneta com certeza importada, e com uma assinatura do Gilmar Mendes, ele acaba com a vida de Jair Bolsonaro. Uma assinatura. Então, é por isso que o Bolsonaro, antes de indicar ministro para o STF, ele não vai perguntar para o Olavo de Carvalho. Ah, mas não vai mesmo. Ele não vai perguntar para o Alan do Santo. Ah, não. Ele vai perguntar para o Gilmar Mendes. É por isso que foi selada a nomeação do Cássio Nunes na casa do Gilmar Mendes. É por isso que, quando o Bolsonaro vai nomear alguém, geralmente ele aponta a nomeação, ele vê o que as redes sociais estão falando, principalmente as redes bolsonaristas, e muitas vezes, como foi com o ministro da Educação, fica lá o cara sendo frito uns dias, ele fala, não, tira esse cara, vamos colocar outro. Ih, também não deu certo, tira esse cara, vamos colocar outro. O Bolsonaro faz isso com várias nomeações. No STF, o Bolsonaro foi aconselhado, por quem? Por Gilmar Mendes e por pessoas, o grupo do Gilmar Mendes, não ele em pessoa, ele foi aconselhado aqui. Nomeia esse cara o quanto antes para calar a boca de todo mundo, que eles vão ficar queimando o cara. Nomeia o cara logo. Nomeia o cara, os grupos bolsonaristas dizem, epa, os bolsonaristas raiz estão se descolando do Bolsonaro. Sabe para quem que eles vão? Eu falo até o nome. Nome e sobrenome, Abraham Weintraub. Ele é o ex-ministro da Educação, ele é o ídolo dos bolsonaristas do Olavo de Carvalho, os próprios youtubers bolsonaristas, vários deles investigados, eu vi, tem um lá, esqueci o nome dele, Rochel é o sobrenome dele, também, o cara está sendo massacrado pelos bolsonaristas nos comentários. É o cara que até anteontem, ele era ídolo. Hoje, eu vou ver post dele, tem 300 comentários, eu vou ver, mas são 280 xingando ele, uns 10 dele respondendo, e os outros 10 de pessoas neutras, ou um ou outro elogiando. É isso. E os comentários com mais curtidas são de pessoas xingando ele. Se o Bolsonaro não conseguir mais dominar a narrativa, acabou para ele, acabou para ele. Eu sempre falo, ó, a esquerda para ganhar do Bolsonaro, precisa fazer um sistema de comunicação tão potente quanto o Bolsonaro. Ah, essa direita antiga, eles foram pelo caminho inverso. É o quê? Vamos derrubar o sistema de comunicação do Bolsonaro, que aí ele não tem do mais, ele não é mais ninguém. Então, a gente tem que fortalecer o nosso, por isso que eu falo, se inscreva no canal, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe os vídeos, segue no Twitter, segue no Instagram, no Facebook, no TikTok, segue o pessoal de esquerda. Por quê? Para a gente fortalecer a nossa base. Mas, o pessoal ali está indo pelo caminho inverso, que é o quê? Bater na base do Bolsonaro. Então, a casa está caindo. Vamos ver os próximos episódios. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e um excelente fim de semana a todos. Teve uma pessoa que reclamou outro dia no vídeo, falou, ah, Tiago, é mais fácil cair um cometa na Terra do que você falar boa tarde. Eu não sei a hora que a pessoa vai assistir o vídeo, não tem como eu falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Sem falar que, se cada dia eu falar bom dia, o pessoal vai perdendo um segundo por dia me vendo falar bom dia. ó quantos segundos de vida você já ganhou só por eu não começar o vídeo com uma saudação. É isso. Falou.